Pois é. Bom, eu criei o costume de toda semana comprar sequilho com goiabada na padaria, pertinho daqui de casa. Comeu sequilho, bebendo um cafezinho assim sem açúcar, se tornou sem exagero um dos momentos mais gostosos da semana. Só que a goiabada me incomodava, quer dizer, não necessariamente ela, mas a pouca quantidade, entendeu? Era um pinguinho assim no meio do sequilho. Aí um dia eu reclamei na padaria, chamei o padeiro brincando, né? Mão de vaca, rapaz, e tudo mais. Aí outro dia, voltando do trabalho, eu passei pela padaria e, pra minha sorte, disseram que havia um sequilho especial pra mim. Lá estava o meu sonho num sequilho de um real, quase que completamente assim, coberto de goiabada. Chegando em casa, preparado o café e toda a ritualística necessária pra eu consumir o meu sequilho, ocorreu que eu não comi nem a metade. Enjoei na segunda mordida, doce demais, chegava a dar náuseas. No dia seguinte, cheguei na padaria e lá estava outro sequilho coberto de goiabada. Me ofereceram e, claro que por vergonha de dizer que eu odiei o do dia anterior, né? Eu comprei. Só que em casa eu raspei a goiabada e comi. O problema não era a goiabada, nem o padeiro. Era eu. Fui eu quem, amando o que amava, queria do meu jeito. Sem entender que eu gostava, era do jeito que era. Porque se do meu jeito fosse, eu rejeitaria, enjoaria e até tentaria fazer, voltar a ser como era. Entendesse? Assim a gente faz com as pessoas, gente. No início a gente ama do jeito que são. Depois que estão conosco, começamos a criticar, tentamos mudar, tentamos colocar do nosso jeito, né? Sem saber que nosso jeito são nossas projeções, pessoas que não existem e que se existissem, enjoaríamos delas. Transformamos pra descartar, porque quando aquela pessoa muda, muito provavelmente quem gostávamos já não está mais lá. Enfim, essa semana eu voltei à padaria, pedi o sequilho sem goiabada, só com aquela coisinha de nada. E mandei avisar ao padeiro que a receita original dele é que era boa e não a minha versão. E aí eu queria aproveitar esse momento pra dizer que abençoados sejam os meus amigos. Cada um com sua maneira, cada um com seu jeitinho de ser. Abençoada seja a minha família, que eu amo, respeito, admiro e conserva no meu coração. Com todas as diferenças naturais que existem entre a gente, mas com amor de sobra e com muita reverência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a gente pense um pouquinho mais nisso, né?